Eu lidero um laboratório de bioinformática. O laboratório que a gente faz é usar técnicas de informática e aprendizagem de máquina para fazer análises de Big Data, um conjunto de dados interessantes moleculares, para poder entender melhor o que acontece em uma vacinação ou em uma doença infecciosa. O primeiro trabalho que a gente fez foi tentar entender por que que algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, obesidade, estão relacionados com a COVID severa. E aí o que a gente fez foi pegar dados públicos de pulmão, tecido pulmonar, de pacientes que tinham essas comorbidades, ou seja, eles não eram infectados. E aí a gente integrou todos esses datasets para poder entender o que essas pessoas têm em comum que fazem com que elas tenham maior suscetibilidade a ter a Covid severa. Nessa análise, o que a gente fez foi revelar alguns possíveis genes que eram usados pelo vírus para entrar na célula. E o que a gente está fazendo agora é pegar os dados de infecção e tentar entender o que que está acontecendo nessa infecção que possa explicar a patologia da doença. E são momentos como esse, como a pandemia de Covid, que nós percebemos o quão importante é a ciência. Então a gente precisa de investimentos contínuos e maciços em ciências justamente para nos prepararmos para quando essas pandemias acontecerem. Muito do que a gente sabe hoje veio justamente dos estudos feitos em 2003 com a epidemia de SARS e depois de 2009 com a epidemia de MERS. Então se a gente continuasse esses investimentos de farmacia, se não esquecesse da importância dessas doenças, hoje nós estaremos mais preparados para tratamentos e vacinas contra o SARS-CoV-2 e a COVID-19.